Fala rapaziada, é Jonathan Campos TV começando mais um vídeo aqui, iniciando pro nosso canal, explicando como que eu peguei, você sabe, o mestre em um. Rapaziada, é, como que eu peguei esse mestre em um aí, eu vou dar umas explicações aqui, porque é brabo, tá? É muito brabo. E cara, tá, vamos falar sobre o mestre, como que eu peguei, como que eu subi de patente. Como que eu subi de patente foi o motivo de como que subi, entendeu? Vocês não entenderam, mas é isso mesmo, como que eu subi, se eu subi camperano, se eu subi, né, vocês sabem, ruchadão. Eu vou falar a verdade, da verdade eu subi camperano, mentira, tropa, ruchadão. Eu vou explicar porque eu subi ruchadão, porque, tropa, eu vi uma live de um desafiante aí, que ele jogava muito ruchadão e pegou desafiante só assim, no ruchadão. E eu decidi imitar ele pra só pegar no ruchadão. Então, fui lá eu, só no ruchadão, com desafiante, não, na partida, só no ruchadão e, cara, muito boa a partida. Enquanto eu tava jogando ruchadão, é, eu tava aprendendo também como jogar na partida, né, e matando muitas pessoas. Eu aprendi muita coisa na partida e foi assim como que eu peguei dessa vez Mestre 1. Primeira vez que eu pego Mestre 1 sem camperar e sem ficar com medo, né, muito medo assim. E é isso aí, tropa. O Mestre 1, pra vocês pegarem, diz assim, ele falou que eu tenho que pegar desde a primeira temporada, né, que lá no comecinho eu tenho que começar a pegar, porque ele falou que é muito patente pra vir pela frente, entendeu? Então, eu confiei nele e é isso aí que eu vou fazer. Vou ficar toda hora agora, né, que temporada atualizar. Ele falou isso aí pra mim, pra eu começar a pegar Mestre desde o começo, porque assim, no começo vai ser melhor pra me pegar, entendeu? O desafiante. E, tropa, pra vocês pegarem Mestre 1, é só vocês não camperarem muito e mais ruchadão mesmo como eu fui. Porque peguei Mestre 1 em um dia só, em um dia, tropa, em um dia eu peguei Mestre 1. E, tropa, eu queria falar isso aí pra vocês. Como que eu peguei Mestre 1 foi com esse método aí, não ruchando muito. Eu fui muito pra ruchadão mesmo. E é isso aí, rapaziada. Trouxe esse vídeo aqui explicando tudinho pra vocês, como pegar o Mestre. Mas, pra você pegar mesmo, eu expliquei a maneira certa. É você tentando ruchar nos caras e matar. Eu matava 5, 2, várias coisas assim, eu matava. E eu vim aqui, é claro que eu não ia deixar isso aqui de lado, né? Explicar pros meus seguidores aí como pegar. E, tropa, é isso aí. Trouxe esse método aqui pra vocês. Pra vocês aprenderem também a crescer no teu Free Fire. E é isso aí. Fala a última coisa, rapaziada. Valeu. E fui. Não se esqueça de deixar o like, moleque. E não sei esvel Gallery. E você goste do sentido. ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí